Salve, salve família! Muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos conferir aqui o início de Score Hero 2. E antes de iniciar aqui, muita gente vai perguntar, você não vai fazer série desse jogo no seu canal secundário? Yes, eu vou. Porém hoje vamos conferir o início, mas a história mesmo vai acontecer no canal secundário. Inclusive eu tô fazendo esse vídeo nesse canal principal pra chamar a galera pra ir pra lá. Então se inscreva no Luscas Games, nosso canal secundário. Eu voltei a gravar jogos mobile de futebol e vamos ter a série de Score Hero 2. Eu vou deixar o link no card aqui e também na descrição. Bora lá família, vamos conferir o início aqui, muita gente já jogou, eu sei disso. Um herói surgindo, você tem o que é preciso pra vencer? Fica a pergunta. Então aqui a gente tem vários times licenciados de cara, tá? Vila Real, Sevilha, Reta, Berlim, Borussia Mönchengladbach, tem outro time que eu não sei qual é. Dá pra atualizar aqui os uniformes. Enfim mano, legal. Vou pegar aqui o Bayern de Munique, por quê? Bayern de Munique né mano? Onde você mora? Eu moro no Canadá, mas eu vou botar Brasil. Que é Brasil aqui mano. A gente vai pro Borussia... What? Eu tô chocado. Hora de brilhar. Jogadores de Venice devem mostrar a que vieram nas preletivas do time. Ô louco, tanta palavra diferente. Bora pro teste, então legal mano. Então a gente começa num time que a gente escolhe. E vamos pro treino. Nossa, que sensacional. E o gráfico tá muito da hora mano. Tá. Acertamos o primeiro de boa. Tentar acertar o canto superior. No fundo da rede. Candidato Juvenil mostra o estilo, mas será o suficiente? Ué, tinha canto inferior também, eu não vi? Tudo bem. Vamos ver o que eu consigo mexer aqui. Aqui a gente tem a opção de ver as nossas estatísticas. Então, quantas estrelas a gente consegue, a nacionalidade, o time, a liga e a quantidade de troféus. Beleza. Dá pra mudar a face? Não dá. Configurações. Aqui é pra configurar ali e acessar com a conta da Apple, o Facebook no caso, na Apple porque eu tô jogando no iPad. Ofertas personalizadas, não sei o que é isso, dá pra desligar e ligar. Assistência visuais, beleza. O que a gente tem aqui? Isso aqui não é nada que importa. E aqui a gente vai pro mapa, vamos dizer assim, principal, que a gente vai subindo os levels. Legal, mano. Tá bem bonito o jogo, ó. Vocês tão vendo, né? Tá da hora. Inclusive, vai mudando o gramadinho, ó. A cada temporada que passa, muda o gramado e eu não consigo ver a temporada 3. Top. Vamos jogar aqui mais um pouco. Alcança os sonhos. Os Juvenis precisam se destacar. Tem tanta competição. Bora pra mais um teste aqui no Bahia de Munique. O engraçado é que a gente joga no Borussia Dortmund no Rumi Estrelato. E aqui a gente começou com o Bahia de Munique, mas não é definitivo. Porque no canal onde vai rolar a série, eu vou começar em outro time, beleza, família? Tá, bora lá, ó. Acertei. Tô achando o gráfico muito bonito, na moral. Tá. Marcaram dois gols. Assistência com seu herói. Canto inferior. Duas estrelas só. O time decidiu que você ainda não está pronto, mas seus talentos atraíram os interesses de outros times. Qual time você vai escolher? Colônia, o Belfield ou o Willen? Vamos pro campeonato holandês aqui. Tá no Willen 2. E vamos pro treino deles. Pegada tripla. Cara, é muito da hora. O gráfico é até melhor que o Dream League Soccer, tá? É claro que o jogo é diferente, mas... O gráfico é melhor. Vamos meter lá. Beleza. Ué, não foi canto superior? Isso? Tá de sacanagem. E outra coisa legal de eu estar fazendo esse vídeo aqui antes de começar a história, a gente já pode mais ou menos também escolher uma liga. Claro, se aparecer nas ofertas aqui. Qual liga vocês acham que a gente deve começar na história oficial que vai ser no canal secundário? Comentam aí. Vamos lá. Pra mais um treino. A gente só tá treinando. Bora fazer a falta aqui. Tami. Torpedo. Veio como? Veio nervoso. Agora deu três estrelas. Parabéns. Você causou uma boa impressão no Willen 2. E recebeu a camisa número 47. Agora insira o seu nome. Nossa, mano. Então vamos botar aqui o outro nome. Vai ser o Yoshi da Quebrada. Da Quebrade. Vai ficar assim. Apresentado no Willen 2. Aparentemente a gente foi aprovado. Estamos chegando ali. Ó, bonito, mano. Yoshi da Quebrada. Hum, agora desbloqueamos aqui a lojinha do jogo. Porque vocês sabem como funciona. Você paga com dinheiro e consegue aí comprar essas coisas. E aí você consegue depois utilizar no jogo pra repetir a jogada. E tudo mais. Essas coisas, né? Temos um turnê de amistosos agora. Primeiro contra o Borussia Dortmund, mano. Que doideira. O Borussia Dortmund tá licenciado também. Yoshi da Quebra. Começamos tomando. Beleza. Vamos entrar agora? A única coisa que eu vi é que não dá pra mexer no nosso rosto, né? Nem tamanho, nem nada. Ou não desbloqueou ainda. Bora. Tô louco, mas o cara tá dando mole demais, mano. Agora ficou de boas. Velho. Tá lá. Mano, a câmera tá muito da hora. Vai se aproximando, fica bem pertinho. Fica bonito. Ah, era pra fazer gol dentro da área. Tá, antes de a gente ir, deixa eu voltar aqui. Não dá pra mudar mesmo. Não dá pra mudar o rosto. Aqui é pra comprar, como a gente viu. Tem o nosso coraçãozinho aqui, que a gente já sabe como funciona. Quem acompanhou a série do Skowl Hero 1, sabe que isso é sufocante. Você quer comprar mais, mas é caro, mano. Bora, lá na frente. Boa bola. Tem como chegar pra mim ali? Pior que não, mano. Bora bater aqui, ó. Tá. Vou ter que ser lá mesmo, mano. Vou fazer um passe assim pra ver. Tentar botar ele mais na cara do gol. Caramba. Boa. Deu certo. Leitores de pensamentos. Que isso, hein? Tá tudo aqui, família. Level 7. A gente vai jogar contra o E-Man. Ok. Partida de reservas. Estamos no time reserva, aparentemente, ainda, família. O que não é bom, isso? Mas pera lá, eu quero fazer o meu golzinho. Acho que eu não marquei gol aqui em jogo ainda. Bora. Tô lá no meio da área. Será que chega? Boa. Vai. Tá lá dentro. O Yoshi da quebra faz a diferença. Vamos. Uma nova era começa. Os jogadores de Venice vão ter um grande impacto no futuro do Willen. A gente vai enfrentar o Twente ali. Porém, ainda somos reserva. Que isso? Tentar aqui. Nossa. Bora. Na cara, mano. Tem que acertar, mano. E aqui? Pegou. Meu coraçãozinho tá gastando. Vai. Opa, ia entrar, hein? Na trave, mano. Agora vai, família. Mano, não consegui acertar, velho. Mudei. Agora foi. Que defesa. Eu gastei todos os meus corações aqui. Surreal. Ai, sempre pegar na cabeça de alguém. Nossa, acertei. Finalmente. Caramba, família. Foi complicado, hein? Nem era tão difícil assim, mas eu não tava acertando de jeito nenhum. Eu vou até o 10 e a gente vai terminar o vídeo. E fica o convite pra você acompanhar a série que vai acontecer no canal secundário, tá? Não se esqueça de se inscrever. Se você já tá inscrito, já ativa a notificação. Fica ligado, deve começar semana que vem. A gente tomou gol aqui. E lá vai ser da hora. A gente vai longe. Vamos mandar. Para lá. O laço. Linda. É tudo culpa deles. E vai também já sugerindo uma liga pra gente jogar. sugerindo qual time a gente deve começar. Vamos comentando aí o que a gente deve fazer na série que vai rolar no canal secundário. Yoshi tá quebrado, escolhido para partida da Copa. Vamos pro jogo da Copa da Holanda. Uma falta aqui, velho. Ai. Não, eu queria botar em mim essa bola. Ficou estranho isso. Eu queria cruzar pra mim. Agora vai. Linda. Tami. Fechou. Agora que a gente pode personalizar o herói. Tá certo. Então tem como. Tava achando muito estranho mesmo. Agora sim, família. Tem que desbloquear os cabelos. Temos aqui cor do cabelo também. Mas por enquanto a gente não tem nada pra usar. Tá tudo bloqueado ainda. O nome dá pra mexer de novo. Numeração a gente vai desbloqueando. Igualzinho. O outro. Estilo de uniforme. E temos chuteiras também. A gente só tem essa. Bom, então. A gente conferiu o início aqui de Score Hero 2. Eu curti bastante. Já gostava do Score Hero 1. Beleza? E como eu falei. Vai rolar série no canal secundário. Então vai se inscrevendo pra você não perder nada. Tá? Essa semana começa, hein? Semana que vai começar agora. Então já fica ligado. Tamo junto e até o próximo vídeo.